Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Codos Vlandes E hoje a gente tá aqui com duas câmeras Aqui, aqui, ó, 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 ó E também tem outra aqui Só que a gente não sabe se vai usar Então o que a gente vai fazer Hoje? O desafio do... Desafio do de trás pra frente Porque... Porque sim, e sim Praga politicizar Pragapreceder No mundo Sobrinha Até a próxima E vouать a noite Tô forte Codida Cô 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 Fam So Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto